Música Presidente da República usa subsídio ex-titular ou de financiatividade premiado Nobel da Paz. O Sanebe aloca como eminente laureado Nobel da Paz. Raul concorda que a Ita tem que ir ao orçamento o quê? Raul concorda que a Ita tem que ir ao orçamento o quê? Raul concorda que a Ita tem que ir ao orçamento do Nobel da Paz no orçamento para o ex-titular. E conforme a opinião jurídica, também mais os governos anteriores, o oitavo governo, ao ex-titular em 2012. Raul concorda que o ex-presidente, o ex-presidente do parlamento, o serviço da nação. Raul é um bom presidente do relatório. Eu convido a estitular a Ita tem que ir ao orçamento do relatório. E o Raul é um bom trabalho. Raul é um bom trabalho. O serviço da Galeria, o Monta Monta, a Galeria ainda, a Galeria Memória Viva. A Galeria tem que ir ao orçamento do relatório. A Galeria de Abertura, a Galeria, a Galeria Moura, a Galeria Viva, a Galeria, a Galeria Moura de Abertura, a Galeria Moura, a Galeria Moura, a Galeria Moura, a Galeria Moura. Mas se o Parlamento acaba, então acaba, o orçamento vai se titular, não é problema, não é ouçam. Há uma conferência, não é problema. Se se tira a cara, para, vai se titular o que tudo significa, vai do Sr. Francisco Guterres Luolo, do Sr. Maria Alcâterri, ex-presidente do Parlamento, não é problema. Há um problema, não é problema. Há um problema, não é problema. Ostecira, o se bancada Fretilin, lei e a ida maqueta na aprovação, também a maioria, o se deputado, vota contra. Equipe Cobertura, Giamen.